E atualmente o Arsenal se encontra na terceira posição da Premier League com dois jogos a menos. Também estamos nas semifinais da FA Cup contra o Tottenham. E claro, semifinais também da Europa League, onde enfrentaremos o Lyon. Jogos esses que serão todos feitos aqui no episódio de hoje, então bora se planejar. E é isso aí, fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso incrível Modo Carreira com o Arsenal. Bom rapaziada, pensei muito, me planejei bastante e agora é hora de compartilhar o planejamento com vocês. Atualmente estamos ali em terceiro colocado na Premier League com 32 jogos e a gente tem dois jogos agora para fazer pela própria Premier League. Só que a gente tem jogos mais importantes, tá ligado? Que é a FA Cup e a Europa League também que é contra o Lyon. O que eu vou fazer aqui, mano? A gente vai fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos no episódio de hoje. Porém eu só vou jogar quatro deles, beleza? Por quê? Ó, a gente vai enfrentar o Overhampton agora. O jogo vai ser em casa, então eu vou simular com o time titular. Por quê? Porque eu confio que o meu time titular vai ganhar esse jogo fácil, tá ligado? Qualquer coisa a gente pode entrar no decorrer do jogo. Dois dias depois a gente descansa e aí o time reserva entra em campo e enfrenta aqui o Burley. O jogo também vai ser em casa, então eu confio em simular porque é em casa e meu time reserva é muito bom. E aí a gente vai descansar três dias, rapaziada. E o que eu vou ter que fazer aqui? Prestem atenção. Vou jogar contra o Tottenham, time titular. E aí, dependendo de como forem os resultados desses dois jogos, eu decido. Se a gente estiver brigando por título ainda da Premier League, eu enfrento o Lyon com o time reserva. E vou tentar segurar um a zero pra decidir lá na França, tá ligado? Um zero a zero, na verdade. E aí a gente vai descansar dois dias, usar o time titular contra o Chelsea. E aí descansa três dias e tenta decidir esse jogo aqui contra o Lyon. Então, vai ser um episódio arriscado? Vai. Mas tudo vai depender do que é que vai acontecer aqui no jogo contra a Wolves e Burley. E também tudo vai depender de como é que meu time reserva vai se sair contra o Lyon. Se tudo acontecer como eu quero, rapaziada, a gente chega na final da FA Cup, da Europa League e na liderança da Premier League ainda nesse episódio. E aí, você confia? Se confia, deixa o like aí. Então, vamos começar a trabalhar. Wolverhampton, décimo sexto colocado, eles não estão numa boa posição no campeonato. Então, ó, o time titular não tá totalmente descansado, mas é o time que eu vou mandar a campo pra gente fazer aquela famosa simulação aqui. Aqui a gente vai simular a partida. Então, bora lá. Só antes de simular aqui, rapaziada, eu queria muito pedir pra vocês deixar o like, beleza? Porque ajuda demais na divulgação do vídeo da série do canal, fora que não custa nada pra você e é bem rapidinho. Então, deixa o like e bora pra simulação. Bora lá, hein, rapaziada. O jogo começou, é o time titular. Como eu falei, eu confio neles e o Wolverhampton não tá numa boa fase. Então, vai dar tudo certo. Vambora, olha só. Bola ali, não marca o Reus. Martinelli, limpou a marcação, vai Martinelli. Aí já segurou a bola demais, né? Já era. Bora. Ó, Reus. Ih, vai Odegaard! Que defesaça do goleiro. Vamos, Aminangui. Odegaard, bate pro gol, moleque. Vamos! Martin Odegaard é um a zero Arsenal. Bora! Vamos lá, segundo tempo, hein. Só teve aqueles dois lances e a gente tá com bastante posse de bola. O time tá bem, tá sabendo tocar a bola. Administra a vantagem e bora vencer. Vamos, Thiago. Odegaard. Ó, que bola no Alba. Isso. Marco Reus, Alba Meyangui! Vamos! 2 a 0, é isso. Mata esse jogo. Faltinha, Martin Odegaard. Ele vai fazer, ó. Toma. Odegaard! Pra fora. Bom, rapaziada, 70 minutos. Vou dar uma mexidinha no time. Eu vou tirar o Martinelli que tá mais cansado. Vem Nelson, aquelas substituições que vocês já conhecem, tá? Vou tirar o Thiago aqui. Vamos de Guendouze. Tirar o Diop pra dar uma descansada. Vem o Nianzou e a gente tira o Alba e coloca o Dalô, beleza? Só essas quatro mesmo. Quatro não, né? Cinco. Enfim, bora lá continuar esse jogo aí porque tamo bem, ó. Quatro finalizações a zero. Os caras vêm chegando agora. Pode bater pro gol, Diego Carlos. E bom, rapaziada, faltam dois minutos pra acabar o jogo. Entrei aqui no finalzinho, como vocês sabem, porque eu gosto de fazer as coletivas. E porque eu tenho a chance de fazer um golzinho aqui com o Aubameyang chegando na cara do gol. Aubameyang limpou a marcação. Ainda deu pra fazer o meu. Aubameyang. Eu entrei só pra fazer a coletiva de imprensa, mano. Eu sempre faço depois, antes e depois dos jogos. Porque dá moral pro jogador, né? Aumenta o over lá do time, né? E o Aubameyang já entrou fazendo a marcação, veio, tirou o goleirão e toma. Vamos, 3x0. É isso. Caraca, irmão. Em 30 deu tempo de fazer o gol. Nunca acontece isso, né? 16º gol do Alba na Premier League. Alba que tá tentando chegar na artilharia, mas tá bem difícil, né? O Werner tá com 24 ou 25 gols. Mas enfim, ó. Fim de papo, vencemos e vencemos bem. Como eu falei, eu não estaria simulando se eu não confiasse no meu time, né, mano? Então, vencemos. Brunelli, é verdade que você pensa em vender o Barnes e chegar proposta? Olha, o Barnes não está na lista dos inegociáveis. Porém, ele também não foi colocado à venda. Caso chegue uma proposta por ele, é claro que a gente vai avaliar, analisar se for bom pro clube e pro atleta. A gente pode negociá-lo, sim. Olha só, com essa vitória, chegamos ali a 73 pontos com um jogo a menos, hein? Se a gente vencer o próximo jogo, vamos pra 76 e a gente assume a segunda colocação. Então, é, mano, interessantíssimo vencer a partir daqui contra o Burley, que vai ser com o time reserva, tá? Eu tinha falado 24, foi 25, né, rapaziada? Mas não, o Werner está com 23 e quem alcançou ele foi o Salah, também, com 23 gols. Temos o Sterling ali com 18 e o Aubameyang que está com 16 gols. Como é que está as assistências aqui da Premier League? Temos o Odegaard com 11 e, ah, que da hora, né? Beleza, rapaziada, então, ó, elenco, a gente deixa o titular descansando e vai pegar o time reserva. Mano, o time reserva é muito bom, é muito bom mesmo, cara. Como eu falei, eu confio em simular porque o time é bom. Então, vamos pra cima do Burley com esse time que vocês já conhecem, o Ryan, Mavropano, Saliba, Niles Tavares, o Danilo Pereira, o Willock, o Smith, o James Rodrigues, o Barnes e o Cauê. Mano, vamos lá, então, simular a partida. Mas antes, eu queria pedir pra você que é novo se inscrever aí no canal, beleza? Seja muito bem-vindo, ativa o sininho das notificações pra não perder mais nada. Se você já é inscrito, confere se o sininho tá ativado, beleza? Pra você também não perder mais nada. Pra simulação, hein? Bora lá, bola rolando, time. Eu confio plenamente em vocês, eu não... Eu volto a repetir, mano, pela décima vez, eu não estaria simulando se eu não confiasse em vocês. Então, bora lá e me deixem orgulhosos. Não, time, é para deixar o orgulhoso, time. Time, eu falei pra deixar o orgulhoso, time. Eu falei pra deixar o orgulhoso. Danilo, Rames, bora. Isso! Willock, me deixem orgulhosos, vamos. Danilo, Smith, Cauê. Devolve lá no Smith, Cauê. Fominha, hein, Cauê, fominha. Danilo, Smith, Rames, Cauê. Agora o goleiro pegou, foi bem, Cauê. Faz um escanteio, então. Nossa Senhora. Pênalti. Opa, foi pênalti. Vou entrar pra bater. Ah, não vou não, rapaziada. Vou deixar eles baterem, porque eu sou ruim batendo pênalti. Vamos lá, Barnes. Faz o gol. Boa, moleque. 2x1. Não ia tirar esse momento dele, cara. E eu percebi agora que eu tava falando me deixem orgulhosos. Acho que eu tô falando errado, rapaziada. Eu sou um cara só, então eu tenho que falar me deixem orgulhoso, né. Enfim, só me auto-corrigindo aí. E eu acho que eu tô corrigindo errado. Mas não, tá certo, tá certo. Vambora, vambora. Mata o jogo aí, time. Não, não. Bateu pro gol Ryan. Crack demais esse meu goleiro, mano. Tira essa bola daí. Boa. Pode acabar o primeiro tempo, juizão. Acabou. Vamos pro segundo. Danilo. Lá no Smith. Vai, Danilo. Ô, louco. Fominha do Caçamba, mas fez o gol. Parabéns, Danilo. Ha, ha, ha. 3x1. Viramos e ampliamos. É isso. Eu falei, eu confio em vocês, rapaziada. Me deixo orgulhoso. Nossa, o Cauê bateu na defesa. Cauê tá doido pra fazer um gol, né, Cauê? Mas não precisa ser tão fominha assim, né, meu parceiro? Hora de emergir, né, rapaziada? O Willock fez o gol, mas ele tá cansadito. Vem de magia pra esse jogo. Vou tirar... O Danilo Pereira fez o gol, né? Eu não vou tirar ele não, na verdade. Eu vou colocar ele aqui nas águas, no lugar do Saliba. Eu vou tirar o Saliba pra colocar o nosso querido Nianzou. Nianzou vai jogar aqui de volante mesmo, tranquilo? O Rames, eu vou dar uma recuada nele aqui pra minha atacante. Vou tirar o Smith e colocar o Nelson, tranquilo. O Cauê vai dar uma descansada também, vendo o nosso querido NQTA, que não joga faz tempo, né? O NQTA, rapaziada. Eu vou tirar o Niles pra colocar o Dalot, fechou? É isso aí. De novo. Olha aí. 23. Bateu. Pênalti de novo. Ô, louco! Barnes, faz mais um aí. Vai, meu garoto. Pode fazer mais um. Vamos lá, Barnes. Faz o quarto. Vamos, Barnes. Tá lá, bateu no meio. 4x1. É isso aí. Olha só. NQTA na mão do goleiro. 90 minutos, rapaziada. Vou entrar no jogo, né? Apertei o botão errado. Só pra, como eu falei pra vocês, fazer a entrevista coletiva e tudo mais. E acho que dessa vez vai dar pra gente fazer um gol. Nossa, não deu. Fim de papo. 4x1. A gente vence mais um jogo. Agora sim, rapaziada. Não vou mais simular. Bora jogar, mano. Deu pra gente vencer aí as partidas que eu sabia que meu time ia vencer. Mas por isso que eu confiei em simular. Agora, pra cima dos caras de verdade, hein? E olha só. Não estamos mais em terceiro na Premier League. Com essa vitória, assumimos ali a segunda posição. Empatamos em ponto com o Chelsea. Time que a gente enfrenta ainda no episódio de hoje, rapaziada. Valendo a liderança da Premier League. Olha lá. Dia 30 de abril é o próximo jogo da Premier League. Rodada 35. Iremos enfrentar o Chelsea podendo ser líder da competição. Cheguei. O time tava em sétimo ou oitavo colocado, rapaziada. Agora tá todo mundo com 34 jogos. Maravilha. Só que a gente vai ter jogo atrasado ainda, tá? O próximo jogo nosso é contra o Chelsea. Porém, a gente vai ter jogo atrasado por conta desse jogo aqui contra o Tottenham e o jogo contra o Lyon. Tem jogo da Premier League nessa semana aqui, com certeza, tá ligado? Então a gente ainda vai ter alguns jogos atrasados pra enfrentar o Chelsea. Falta o Chelsea, rapaziada. O Manchester United, o Southampton e o Everton. Cara, não são jogos fáceis, mas eu acredito no meu time. Bora aí pro jogo contra o Tottenham. Vai ter estreia? O Lee Vakovic. Ah, os caras contando um goleiro. Vamos lá pro jogo contra o Tottenham, rapaziada. Meu carrasco lá no Corinthians, mas aqui no Arsenal é diferente. A gente pega aqui o nosso time titular. Ó só, Alba já tá com 81 de overall e o Tavares chegou a 80. Então já já, como eu falei pra vocês, Tavares vai acabar sendo titular. Assim como já já também o Smith vai acabar pegando a vaga do Royce ou o próprio Willock. Enfim, rapaziada, é assim. Quem tiver melhor vai pro time titular. A gente vai então com o time que vocês já conhecem, né? Leno, Diop, Diego Carlos, Danfres, Júlio de Alba, Thiago Reus e Odegaard. Martinelli e Aubameyang e Saka, tranquilo? Ali tá o time do Tottenham, tá meio cansado, né, mano? É que eles não têm planejamento igual eu. Que eu tenho dois times e o time reserva joga alguns jogos e tals pra descansar, né? Enfim, vamos enfrentar o Kane, que meu sonho é trazer o Kane pra fazer dupla com o Aubameyang aqui, né? Mas tá tudo certo. O Wembley lindaram 4 minutos jogar a partida. Vamos lá, rapaziada. Antes da gente ir pra esse jogo, por favor, não esquece, tá? Segue lá nas redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. Ó que bonitinho. Passando aqui o CG certinho. Tá dando a travadinha aí. Maneira, hein, mano? Que isso. Mas enfim, tá passando na tela e os links estão na descrição junto com o link dos meus outros canais, caso você queira conhecer. Beleza? Agora, pra cima do Spurs. Vamos nessa! Estamos aqui no estádio de Wembley, rapaziada. Para a Tottenham e Arsenal semifinais aqui da FA Cup, mano. Cara, eu tô fazendo isso. Eu tô priorizando a Premier League em segundo a FA Cup e em terceiro a Europa League, mano. Na verdade, a Premier League e a FA Cup estão ali, mano. Eu tô priorizando as duas e tô deixando a Europa League como um segundo ou terceiro plano. Enfim, vamos tentar ganhar do Tottenham e torcer pro Stoke ganhar lá do Western United, né? Pra gente chegar na final e enfrentar o Stoke. Beleza, rapaz? Então, tudo certo. Vamos lá, Harry Kane. Dá o primeiro toque na bola. Tá valendo o jogo. Pra cima do Spurs, hein, rapaziada? Vamos amassar os caras de novo, hein? Vamos vingar o Mundial mais uma vez. Boa, Thiago. Que isso. Falta, Juizão. Já puxa a tarjeta amarela, pô. Odegaard, Alba, Royce. Segura o Royce. Ó, lá em cima. O jogo mandou ficar de olho. Não mandou? Não mandou? Alba! Na hora de bater, voltou o Odegaard! Duas vezes na defesa, irmão. Aí é sacanagem. Vamos! Dá pra ganhar esse jogo aqui, time. Kane. Que bola, hein, Dom Belê? Não deixa bater. Leno! Marquei certinho. Vai, Diego Carlos. Eu marquei certinho agora, mano. Primeiro lance do Tottenham no jogo, acho que foi esse aí, hein? Ó, o Odegaard. Já vai mandar lá no Alba Meyang. Vai, Alba! Pega essa bola! Alba Meyang. Não pegou. Kane. Segura! Leno! Vamos! Calma, calma. Tira. Kane Leno! Que isso, irmão? Ô, rapaz. Quase tomamos de cabeça do Kane. Alba. Odegaard. Alba. Odegaard. Alba. Limpou. Alba. Caraca, mano! Todo chute que eu dou vai na defesa, irmão! Olha os caras dando passe de bicicleta. Vindo o primeiro tempo, mano. Jogo bem xoxo, né, mano? Acho que foi o Tottenham que teve a melhor chance com aquelas duas finalizações do Kane, né? Uma de cabeça e uma que ele mandou de fora da área. Porque eu tive três finalizações. As três foi na defesa, tá ligado? Eu não tô jogando mal, mas, né, se eu quiser me classificar pra final, vou ter que jogar bem mais do que isso aqui, mano. Então, vambora. Thiago. Alba. Lá no Odegaard. Ô, o cara saiu do gol! Manda! Ô, o cara tinha saído do gol, véi! Foi mal, rapaziada. Eu bati porque ele saiu do gol. Ó, saca lá em cima. Alba. Rois. Não dá pra passar a defesa dos caras, mano. Vai lá. Quero ver eu não passar, rapaz. Quero ver eu não passar. Alba. Servi. O Martinelli. Na defesa de novo, irmão! Thiago. Manda de longe. Pega na defesa agora. Na trave, cara! Tá de sacanagem esse jogo, irmão! Todas as bolas foram na trave, na defesa. E a que não foi na defesa, pegou na trave. Irmão, o Tottenham comprou esse jogo aqui. Não é possível, mano. Eles compraram. Ó, ó, ó. Comprou nada, pai. Comprou nada. Comprou nada! Comprou nada, pai! Vamos! Sei lá onde ele beijou aí. É esse aqui, né? Aliança de casado. Vamos! Abrimos o placar. Que isso, Tottenham? Vocês comprou o jogo, mano. Belo. Ó o passo do Rois, hein? Sensacional. Na cara do gol ao Alba Meang. Agora eu não perdi. Agora eu não fui na defesa. Eu não fui na trave. O goleiro não pegou. Eu não mandei pra fora. Eu me isolei. Eu marquei. Vamos, Alba. 1x0 a gente abre o placar, mano. Gol merecido, velho. A gente tá jogando bem pra caramba. Harry Kane. Eu vi o cara ali, mano. Tentei parar, não deu certo. Lázaro com a bola. Passou pelo Diego Carlos Leno! Vamos! Ah, o quê? Eu fiz pênalti! Não é possível. Nossa! O que que eu fiz? Não, de verdade. De verdade. Ele tinha passado já, gente. Já tinha passado. Polícia. Harry Kane. Vamos! Na trave! Meu Deus do céu! Eu acertei o canto, mas ele mandou lá na trave, no travessão. Tamo com um a menos agora, hein? Cara, vou ter que mexer no time aqui. O time nem tá muito cansado. Royce, eu sei que você tá jogando bem, mas eu vou ter que sacrificar o C, mano. Eu vou tirar o Royce aqui e vou colocar o nosso querido Nianzou na zaga, né? Obviamente. Vou sacrificar o Martinelli aqui, rapaziada. Eu vou compor meu meio campo, beleza? E aí a gente coloca o Di Maria aqui. Eu puxo o Aubameyang pra cá, pra atacante, né? A gente deixa ele aqui, ó, como atacante esquerdo. Puxo o Saka pra cá como atacante direito. E aí a gente coloca o NQTA pro jogo, tranquilo? Aí o Diego Carlos fica, deixa ele ali quietinho. A gente vai nesse 4-1-2-2, tá ligado? É o jeito, mano. Show de Alba, de magia. Acabou de entrar de magia. Ó só, Thiago, Aubameyang, limpa a marcação. Aubameyang, NQTA. Segura, calmou. Odegar. Ó, deu certo. Ah, na defesa de novo, mano. Que, caraca, que praga é essa, véi? Tudo vai na defesa. 83 minutos, time. Falta, segura aí. Meu time tá muito violento essa partida, mano. Bola na área. Cabeçada do Sesenho pra fora, meu Deus do céu. Quase, hein? Olha só, mano. Ele cabeceou certinho, como manda o manual, pra baixo. Só que, né, errou o lado. Odegar, NQTA, Thiago. De magia, a diferença é que faz falta... A falta é que faz um ponto aqui, irmão. Não, cacete, não sei o que falar, não. Jordi Alba, olha só. Odegar, quero ver pegar na defesa. Caraca, pegou! Pegou na defesa de novo, mano. Todos os meus chutes foram na defesa, cara. Só um que entrou. Ó, o jogo tá acabando. Vamos, segura essa vantagem aí, gente. Segura essa vantagem. Marca o som lá, marca o som lá. Agora alguém tem que marcar aqui, ó. Harry Kane tá com a bola. Acabou, juiz. Acabou! Acabou, irmão! Pô, valeu! Esperou um minuto pra acabar o jogo. Vencemos! Com um a menos jogaço, só bola na defesa. Não, na moral, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas valeu, rapaziada? Vencemos. 1x0, tamo na final. Porém, Diego Carlos não joga, né? Não dá pra cumprir a suspensão dele em outro jogo. Então, ele vai ser suspenso na final da FA Cup. Jogão, pô. Mas não foi melhor, né? E a final vai ser contra o Manchester United. Demorei um pouco pra raciocinar que tinha sido o Manchester United, mas é isso aí. Ó só, ganhamos uma graninha boa ali. O Diego Carlos, é, não vai poder jogar. E aqui, o Odegaard veio falar sobre a posição dele. Porque ele tá jogando, meu Deus, sobre a posição com a qual ele tava escalando. Ponta direita. Mano, faz isso por mim, Odegaard. Ó, Odegaard um pôr pra 90, hein? Boa, moleque! Chegou aqui o bendito, né, rapaziada? Jogo contra o Lyon. Ó, o Aubameyang é um dos artilheiros ali, né? Beleza. É, o meu time titular, ele descansou. Porém, eu não posso ir pra esse jogo contra o Lyon com o time titular. Pera aí que eu entrei no jogo aqui sem querer. Eu não posso ir pro time titular com esse jogo, com o time titular pra esse jogo, porque a gente ia descansar dois dias pra enfrentar o Chelsea, mano. E aí não vai dar certo não, rapaziada. Ó, o jogo contra o United já apareceu aqui, ó. Dia 20, beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Time reserva, mano. Eu vou sacrificar a Europa League. Se a gente ganhar, beleza. Mas eu tô sacrificando aqui a Europa League. Ó, o Aubameyang e o Popo 86, hein? Tô sacrificando a Europa League aqui em busca da Premier League e da FA Cup, tá ligado? Então, vamos pro jogo com o time reserva. Não vai ter jeito, mano. Olha só. Ryan, Mavropanos, enfim. É o time que, cara, vocês conhecem muito bem, né? Mas o banco vai diferente, mano. Diego Carlos, Danfres, Thiago, Odegaard, Saki e Aubameyang. E os meus melhores jogadores do time titular vão pro banco nesse jogo pra caso a gente precise, eles entram. Porque olha o ritmo de jogo do Cauê, mano. Tá em 12, sendo que ele tá jogando, tá ligado? E, inclusive, tem feito gols e assistências. Mas vamos lá. Arsenal Stadium, vamos enfrentar o time. Olha só. Tem o Diego... O Antônio Lopes, né? Natan Ake, que eu queria contratar. O Koundé, que eu queria contratar. Alonso Dubois, ou Dubois, né? Ben Selbaini, Paquetá. Olha o Eriksen, que legal. O Bruno Guimarães, o Wags Rohn, não sei. E o Malen. Arsenal Stadium, um lendário, quatro minutos, rapaziada. É o time reserva? É. Mas, né? Temos que jogar. Vambora. Vamos nessa, molecada. Semifinais da UEFA Europa. Arsenal e Lyon. Do outro lado, temos Atlético de Madrid e Real Madrid, hein? Cara. A gente... Mano, eu vou dar de tudo pra passar. Na moral, eu preciso passar. Eu preciso vencer. Vamos lá. Ramos, Cauê, Danilo, Will, Locksmith. Todo mundo. Ryan, o Mavropano, Saliba. Geral, mano. Geral. Obviamente, eu não falei o nome de todo mundo, mas... Cara, eu confio demais. Barnes. Nossa, Barnes. Os caras querem que eu venha do ser, Barnes. Mas eu tô... Eu confio muito em vocês, ó. O Cauê já vai meter uma bolaça ali no Smith. O Smith já vai jogar aqui pra cima. Dominou, colocou pra trás. Rames cruza na área. Vai, Cauê. Tirou a bola. Mas vamos lá, time. Se a gente perder, tá tudo bem, mano. O importante é que a gente chegou até aqui. O Ayrton. Bola. Não. Tira. 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 Isso. Caramba, vocês viram ali a falha? Não sei o que aconteceu, não, mano. Eu sei que a bola quase sobrou pros caras ali. Tira. E, mano, se sobra ali pro Marley, rapaz. Tchau e bênção. E vem Leão de novo. Ah, Nuno. Pra pegar essa bola. A Mightland, na verdade. É o Niles. Olha só. Não deixa tocar. Tocou atrás. Não faz o pênalti, time. Toca pro Danilo, mano. Bateu, Nuno. Tira a bola daqui. Tô tentando dar um chutão. Não consigo. Boa, Nuno. Agora é assim, rapaziada. Sem essa de sair jogando. É chutão, é chutão. Mightland, na Iles. Bola na área. Nuno. Agora aqui dá pra sair jogando. Por quê? Porque eu tenho espaço. Eu tenho como trabalhar essa bola. O Willock já ligou o Barnes pro contra-ataque. Vamos, Barnes. Por dentro, Barnes. Por dentro é mais difícil de pegar. Vai, Smith. Vai, Smith. Se posiciona. Eita, a bola foi no Cauê. Não tem problema não, Cauê. Vamos. Cauê. Cauê. É o nome da fera. A gente abre o placar aqui na França. Na França não. Estamos na Inglaterra. Vamos. Eu tinha tocado lá no Smith. A bola acabou indo no Cauê que mandou na gaveta. 1x0. A gente abre o placar. Eu confio em vocês, garotos. Eu confio. Vamos. Vamos. Cauê abre o placar. É 1x0. Vamos. 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 Bom. Fim de papo na primeira etapa. 1x0 importantíssimo com aquele golaço do Cauê. A gente vai vencendo, mano. Bora tentar manter esse placar. Quem sabe até ampliar, né? Mas se a gente mantesse, seria espetacular. E ó. No outro jogo lá, mano, o Real Madrid tá ganhando no Santiago Bernabéu, hein? Vala, hein? O Guimarães. Toma cuidado, time. Sem apavorar. Sem apavorar. Ó só que bola. Marcos Alonso. Não deixa fazer giradinha. Mavropanos tirou de bicicleta, irmão. É isso aí. Tem que tirar do jeito que dá, irmão. Agora o contra, hein? Vá lá. Smith. Coloquei no Rami. Rodrigues. Vamos, Rami. Vamos, Rami. Vamos, Rami. Vamos. Tá lá, gente. Amplia, Rami. Rodrigues. Que golaço, velho. Que contra-ataque sensacional. Eu sempre paro e toco, mas dessa vez eu não tentei parar, ajeitar, nem parar e tocar. Eu bati do jeito que deu, ó. E o Rami mostrou toda a qualidade que esse colombiano maravilhoso tem. Vamos. Ó. Cozinha o jogo mais aí, irmão. Cozinha. Vamos. 2x0. Não toma, hein? Não toma. Não toma. Dolberg, Ryan. Não toma esse gol, time. Não toma, não, pô. Importantíssimo a gente não tomar o gol em casa. Agora. O Guimarães. Olha. Tocou no Dolberg, Ryan. Que defesa. Acabou que eu nem precisei fazer as alterações, né, rapaziada? Eu não vou fazer, não. Não vou tirar nenhum reserva aqui pra colocar os titulares que estão no banco. Eu vou deixar todos eles aqui no jogo, tá? Lucas Paquetá. Tá com a bola ainda. Vamos. Tira, tira, tira. Danilo Pereira. Vamos. No último minuto, não. Boa, Mavropanos. Do Boá. Colocou ali Malen. Do Boá. Tá com a bola ainda. Segura, 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 segura. Para ele. Para ele. Vamos. Saiu, juizão. Saiu. Tira essa bola daqui, irmão. Vamos. 2 minutos e 40 a mais de jogo, juiz. Tá de sacanagem, né? Vencemos. 2 a 0. Que vitória gigante. Pra cima do Lyon, rapaziada. Arruma a final da UEFA Europa League também. Pior que foi um jogo bem ruim, né, mano? E ó, o Real Madrid venceu por 2 a 0. E olha só. Ah, mano. O City jogou o jogo 36 deles, mano. Eu vou jogar o meu 35 agora. Ora, o Chelsea jogou também. Que isso? Então o Chelsea vai estar cansado. Porque o Chelsea estava com 34 jogos agora. Tá ligado? E aí, se a gente vencer, a gente vai para 39 pontos. Fica um ponto atrás do City com um jogo a menos que eles. Como é que está o saldo de gols aqui, mano? O saldo de gols eu estou com 33, né? O Chelsea está com 41. Eles têm mais. Eles fizeram mais gols e sofreram menos. Tá. Cara, vamos lá então. Vamos enfrentar os caras. Eu espero que eles estejam com um elenco bem cansado, viu? Pegar aqui o nosso time titular, rapaziada. Diego Carlos vai cumprir a suspensão na Premier League. Cara, isso é bom e ruim. É bom e ruim isso. Para o jogo. Então aqui a gente vai ter o Diego Carlos na final. Caraca. Beleza. Não, então vamos para o jogo contra o Chelsea. Corrigir. Olha só. Então a gente vai com o Lennon, Diop, Nianzo, Danfries e Alba. Thiago, Reus, Odegaard, Saka, Aubameyang e Martinelli. Mano, o Chelsea tem Mendy, Varane, Rúmeos, Corona, o Tuel, Kanté, Fabián, Zapacosta, Alexandro, Havertz e Werner. Cara, é o time que tem o artilheiro do campeonato, né? Então a gente tem que ficar preocupado. Lendário, 4 minutos de Stamford Bridge. Vamos lá para cima do Chelsea, mano. Vencer. É isso. Vamos vencer. Vamos nessa. Olha que da hora o coisa do Lampard ali. Top, hein? Mas vamos lá. Vamos nessa. Chelsea e Arsenal, mano. O jogo que vale ali era para valer a liderança, né? Mas a porcaria do City jogou. Que raiva, mano. Enfim, vamos nessa, rapaziada. Varane batendo palma. Bola vai rolar. Rolou. Está valendo o jogo. Vamos para cima dos caras. É vencer ou vencer, mano. Não posso tropeçar, velho. Não posso. Não posso. Não posso. E não posso. Vamos sacar. Bolaça. Vamos sacar. Bate. Eu não costumo perder um gol desse, mano. A gente abre o placar já no primeiro lance, assim. Pô, seria sensacional. Mas vamos tomar cuidado. O jogo vai ser complicado. Eles têm um artilheiro do campeonato. E é o Chelsea, né, mano? Estava liderando o campeonato até ontem. Odegaard. Alba. Vai, vai, vai. Lá embaixo. Que bola. Martinelli na cara do gol. Vamos. Martinelli mandou a pose, meu garoto. Martinelli que vem jogando demais ultimamente. Que bola. Olha, eu vi ele ali livraço, mano. Deu para ele dominar o suficiente para tirar o Mendy. Coisa de um segundo, mano. Olha só. E ele mandou para o gol. Cara, essa camisa do Chelsea é muito feia. Desculpa, rapaziada. Mas essa camisa do Chelsea é muito feia, rapaz. É muito. Enfim. Vamos lá, mano. Segundo gol do Gabriel na Premier League. E a gente abre o placar contra o Chelsea. Resultado importantíssimo. Agora eu quero ver manter, né, o placar. Bateu o Diop. Não deixa sair para esse canteio, não. Valeu, valeu, valeu. Não faz o pênalti. Agora pode quebrar. Aqui fora, irmão, pode descer a porrada nesse safado. Olha lá. Os caras fazendo graça. Tocando igual o Art Marciai. Se liga, irmão. O juiz deu falta para eles ainda? Ah, está de sacanagem, hein, juiz. Olha. Ainda a Marilone anzou. Pô, mano. Tira daqui, Danfres. Cara, chega a ser chato aqui o jogo. Porque, tipo, beleza. Eu estou vencendo. Massa. O primeiro tempo está acabando. Mas o jogo é basicamente eu assistindo o Chelsea tocar a bola. É isso. O jogo é isso. É só isso que está tendo no jogo, mano. Mas, enfim. Fim de papo na primeira etapa. A gente vai vencendo o uniforme feio, hein, Chelsea? Dá para ver a aposta de bola aqui do Chelsea? 62%. Por quê? É os caras tocando, 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 tocando. E eu assistindo. Toda vez que eu pego a bola, eu tento partir para o contra-ataque. Assim como foi o gol do Martinelli. Mas, de resto, mano. É só o Chelsea tocando. Então, Chelsea. Continua tocando. Mas, deixa eu ganhar o jogo, então. Havertz. Werner. Calma, Nianzo. Não posso dar esses carrinhos com você, não, Nianzo. Não, cara. Havertz. Werner. Tira essa bola daqui. Tira. Boa. Você é louco, mano. Eu estou em choque de tomar o gol. O jogo está muito difícil. Bola ali. Eu tenho que tirar o Nianzo da partida. A única certeza que eu tenho na vida é essa. O Nianzo tem que sair. Por quê? Porque está amarelado, pô. E os caras estão jogando tudo em cima dele. Olha lá. Vocês viram. Boa, Nianzo. O monstro. O Martinelli. Esse jogo é seu. Eu já falei. Destrói. Destrói, Martinelli. Vamos, Martinelli. Segura aqui. Martinelli. Toquei. Reus. Olha o Alba Meyang aqui. Na cara do gol. Vamos, Alba. Alba Meyang dá. Pirueta. Que que é isso, pai? Ainda finalizou ali com a flexão. Ou foi um creme na grama? Acho que foi um creme na grama. Valeu. 2x0. Que contra-ataque, hein? Espetáculo. O Reus foi sensacional, hein? Nossa, o Alba Meyang bateu no limite do limite, hein, pai? Olha isso. Ele mandou a bola ir pra fora, mas fez a curva pra dentro e entrou. 2x0, mano. Basicamente, matamos o jogo, né? Em teoria, matamos. Mas eu preciso mexer, rapaziada. Nianzo, vou ter que tirar você, meu parceiro. Vou colocar o Gwendouzi aqui improvisado mesmo. Vai jogar ali de zagueiro, tranquilo. O Reus. Eu vou tirar o Odegaard, que não tá jogando muito esse jogo. Eu vou colocar o de Maria. O Martinelli fica. O Saka não tá muito bem. Vamos do de Nelson. Eu vou tirar o Alba. Eu vou colocar o Diogo Dalot. E eu posso fazer mais quantas alterações? Mais uma, né? A gente tem o Saliba ou NQTA. Vai entrar nenhum nem o outro. Bora pro restante do jogo. Quanto é? O meu zagueirão, Gwendouzi. Que isso, hein? Aleksandra. A bola ainda tá com o Chelsea. Werner. Só não quero tomar gol do Werner. Diop. Vai, Gwendouzi. Werner! Que boca amaldiçoada é a minha, mano. Eu falo, não quero tomar gol do Werner. Quem faz o gol? Pois é, né? Timo Werner. Pô, tá de sacanagem, hein, mano? Tirei uma, tirei duas, tirei três. Pra na hora do Werner... Como é que o Werner recebe uma bola dessa? Não tem um cara em cima dele, mano. Um cara em cima dele. Mas vambora. Ainda tem 10 minutos, mano. Os caras podem empatar. Bobeia até virar. Um minuto já cresce. O juiz já sabe, né? 91. Olha lá, olha lá, olha lá. 91. O cara tá atrás do make-up, hein, juiz? 92. Acabou o fim de papo. Tomamos o gol do Werner, né? Foi aquele susto, aquele... Mas já a gente conseguiu vencer. 2x1. Belo resultado, né, rapaziada? Em busca desse título aí da Premier League, que virou aí sim uma realidade. E querendo ou não, né? Uma prioridade. E olha isso aí, rapaziada. Estamos com um jogo a menos ainda que Manchester City e Chelsea. Porém, estamos ali com 79 pontos, né? Estamos. Estamos é ótimo. Mas, ó. A gente faltam três jogos pra Premier League acabar, né? A gente vai tentar o Manchester United, o Everton e o Southampton. United e Everton, quarto e quinto colocado. Southampton, décimo. Então, a gente pode ser campeão sim. Eu vou ter que ganhar os três jogos, né, mano? É basicamente isso. Eu vou ter que conquistar os nove pontos. E é isso, mano. Não tem muito o que chorar, não. E a gente vai ter que vencer. E, ó, o Diego Carlos já cumpriu a suspensão dele, hein, rapaziada? E, bom, chegamos aqui pro jogo contra o Lyon, rapaziada. E a gente descansa o quê? Dois dias pra pegar o Manchester United. Como meu time reserva fez um baita resultado ali contra o Lyon, clã, eu vou usar o time reserva novamente, né? E tentar segurar a vantagem de dois azeres que a gente tem. Tentar fazer de tudo pra meter um golzinho nos caras. E a gente se classifica pra final. E aí, no próximo episódio, eu faço a final aqui da Premier League, né? E aí eu espero que, se a gente se classificar pra final da Europa League, ela deve cair aqui no dia 25 ou dia 24. Eu tenho quase certeza. Então, é isso, mano. Vamos lá pra cima do Lyon com o time reserva. Confio em vocês, hein, rapaziada? Vocês fizeram bonito no primeiro jogo e vão fazer mais bonito ainda nesse segundo jogo aqui, que vai ser na casa dos caras. Então, eles vêm com, basicamente, o mesmo time. É, é o mesmo time. A gente vai com o mesmo time também. Dessa vez, os titulares não vão pro banco, tá? Vai o time reserva normal pro jogo e os reserva vai ser o banco do banco, tá? Com o Di Maria, o Nelson e tudo mais. Então, lendário, 4 minutos, Olimpi... Sei lá, OL Stadium. Bora lá pra cima do Lyon, rapaziada, em busca de uma vaga na final da UEFA Europa League. É isso aí, molecada. Vamos lá. Olha que bandeirão sensacional, hein? Rapaz, Lyon e Arsenal. A vantagem é nossa, né? Lyon aí, o time que o Silvinho treinou. Basta um dominador, diga-se de passagem, jamais criticado por mim. Nunca fiz um modo carreira aqui porque eu tava insatisfeito com o Silvinho no time do Corinthians. Mas, enfim, bola rolando, jogo valendo. A vantagem é nossa, mas, mano, vamos trabalhar pra fazer um golzinho e matar de vez esse jogo. Porque se eu faço 1x0, o Lyon ia ter que fazer 4 pra passar. Porque se eu faço 1x0, fica 3x0. Aí eles fazem 3, fica 3x3, eu passo pelo gol fora, tá ligado? Então, vamos tentar fazer um golzinho aqui, eu mato o jogo, irmão. Que isso, Mavropanos? Passou que nem... Olha os... Caramba. Aí tá tirando, hein? Agora fiquei com raiva. Vamos lá, vem. Boa, Saliba. Boa, Saliba. 2x0 pro Salim em cima do Lyon, hein? Cauê. Que passe foi esse, Cauê? Tá, deu certo. Smith. Olha só, Cauê era no Will Lock. Vamos lá na área. E a cabeça da Ryan, que defesa! E o Lyon começou. Será que eles vão massacrar a gente de... Eu ia falar massacrar a gente de bola, né? De chute, de... Enfim, vocês entenderam. Vamos embora. Cauê. Olha o Will Lock livraço ali. O Will Lock segura essa bola. Cauê. Mas em cima tem o Smith. Smith. Domínio. Smith. Vai de canhota. Pênalti! Pegou na mão, Juiz. Ele claramente deu uma manchete ali na bola. Nossa, pai. Nossa, pai. Eriksen. Na cara do gol. Nuno Tavares tava lá. O Nuno é só chutão, mano. O Nuno não quer saber de sair tocando, não. O Nuno só dá chutão. Calma, Eriksen. Colocou bola. Bruno Guimarães. Saliba. O Saliba tá jogando muito aqui contra a equipe do Lyon. Cauê. Vai, Smith. Vamos, Smith. Tá acabando o primeiro tempo, hein, rapaziada. Cauê. Smith. Cauê. Segura. Acabou, mano. Eu tentando armar o contra-ataque. Fim de papo na primeira etapa. Por enquanto, 0x0. A gente tá empatando, mas como vocês sabem, o agregado tá 2x0. Tamo quase chegando na final da UEFA Europa League. E ó, do outro jogo lá, o Atlético tá tentando vencer, hein, mano. 1x0. Willock. Cauê. Segura. Ó só que bola. Willock. Bate pro gol. Na defesa. Eu tô muito mal nesse jogo, rapaziada. Vou tentar arriscar de longe agora. Véi, que jogo ruim, mano. Que jogo ruim, maluco. A bola nem saiu pra me fazer as alterações. Diferente do que foi o primeiro jogo, rapaziada. Esse aqui tá... Cara, só a capa da gaita. Vambora. 75 minutos. Malen. Tá com a bola. Danilo. Desarma. Para de dar esses botes, Bunelão. Cadeira aqui, VZ. Sei lá o nome desse cara. Mandou a bola. Vai sair. Agora a gente vai mexer no time. Bom, nosso queridíssimo Willock tá bem cansado, né? Então eu vou colocar o Di Maria aqui pro jogo. O Smith tá cansado? O Ramos tá mais? Não. Então a gente puxa o Ramos pra meio atacante. Tira o Smith. Coloca o Nelson. O Tavares não vai sair, não, mano. Eu vou tirar o Niles, que não tá muito bem nesse jogo. Eu vou colocar o Dalô. Beleza. Deixa eu ver. Eu vou tirar o Danilo Pereira. O Danilo Pereira tá bem na partida, né? Mas vai sair. Vou colocar o Guendouzi aqui, tá, rapaziada? E acho que só. A gente pode fazer mais duas alterações. Então eu vou tirar o Mavropanas, que tá cansado. Eu vou colocar o Nianzo. E fechou. Vamos ver isso. Di Maria. Lá em cima. Toma. Vamos, Barnes. Cruza na área. Barnes. A bola é sua ainda, Barnes. Calma. Segura aí. Guendouzi. Olha só. Di Maria. Ô, pênalti. Vai, Guendouzi. Ah, maldição da bola na defesa. Para o cara. Vai lá em cima, Nilsou. Caraca, irmão. Ah, mano, o que aconteceu? Pô, velho. Ah, até baixiquei a garganta. Pô, a minha defesa abriu total pro Malen, mano. Olha só. O Di Maria ali correndo. Ninguém foi pra cima. Eu não conseguia trocar o marcador, o cursor. Pô, velho. Gol desnecessário esse aqui, time. Desnecessário tomar um gol desse, cara. Ah, mas falta um minuto pra acabar o jogo. Vai dar nada não, rapaziada. Vou fazer um gol aqui, ó. Barnes. Coloquei ali. De magia. Segura de magia. Ah, não deu. Fim de papo. A gente perde, mas se classifica. Tá bom, né? Mas tá ruim porque eu tô pistola quando tomei aquele gol, mano. Nem consigo ficar feliz com a classificação. Vocês acreditam? Ah, tá bom, tá bom. Vencemos. Perdemos, mas classificamos, né? Tá bom, tá bom. E, ó, Atlético venceu, mas por 1x0. Ou seja, a final será entre Arsenal e Real Madrid. Cara, no primeiro jogo, na casa do Lyon, na nossa casa, né? E na casa do Real Madrid, nós dois ganhamos por 2x0. Na casa do Lyon e na casa do Atlético, os dois ganharam por 1x0. E os dois jogos foram 2x1 e se classificaram o Arsenal e o Real Madrid. Ganhamos aí 2 milhões e 400 por avançar, né? E, bom, acho que é isso, hein, rapaziada? O Chelsea fez mais um jogo, mano. Agora eu tô com dois jogos a menos que o Chelsea. Porém, se eu vencer contra o United, eu vou a 82 pontos. É isso? 79, 81, 82. Exato. É, então os caras tão fazendo os jogos ali adoidado, mano. O time ver, né? 27. O cara não para de meter gol. Bom, então vamos fazer o seguinte, rapaziada. No próximo episódio, eu faço a final aqui da Premier League, beleza? Aí no episódio seguinte, a final da FA Cup. E no episódio seguinte, no próximo ainda, eu faço a final da UEFA Europa League, que vai ser contra o Real Madrid. Pois é. E aí a gente finaliza a temporada. Então essa temporada ainda vai ter mais 3 episódios, né? Final da Premier League, que deve sair amanhã. Depois de amanhã eu pretendo postar a final da FA Cup. E depois a final da Europa League, beleza? Se eu ganhar a Premier League, vai ficar mais fácil a próxima temporada, porque eu não preciso focar tanto nela. Eu posso focar mais em jogar a Champions League e a Copa da Liga, que foram títulos que eu não ganhei ainda com o Arsenal. A Copa da Liga aqui, o Arsenal parece que foi eliminado, né? Enfim, não sei, rapaziada. Eu sei que eu espero que vocês tenham gostado, tá? O que eu estou pensando, rapaziada? Manchester United, time titular. Southampton, time reserva. Dependendo do andar da carruagem, o Everton vai decidir qual time vai jogar titular ou reserva só na hora. Porque contra o Manchester United e Real Madrid, a gente tem que usar o time titular, obviamente, né? Então é isso, molecada. Estamos chegando na reta final aqui dessa primeira temporada com o Arsenal, terceira temporada aqui do modo carreira. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, deixa o like, beleza? Porque me ajudou demais na divulgação do vídeo da série do canal. Muito obrigado a você que está aí na estreia do vídeo, tá? Ao vivo. Não esquece de deixar o like você também. Se você for novo, se inscreve, ativa o sininho das notificações, se já é inscrito, confere se o sininho está ativado de fato para você não perder mais nada, beleza? E o mais importante, redes sociais, ó. Elas estão passando aqui e os links estão aí embaixo na descrição também, caso você queira me seguir lá, tá? E é isso, na descrição também tem o link dos meus outros canais e dos meus patrocinadores, fechou? Vou ficando por aqui, ó. Valeu, falou, até a próxima. Eu fui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho